Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Brasil registra 7.210 novos casos de covid em 24 horas. O Ministério da Saúde confirmou neste domingo, 10 de abril de 2022, 38 mortes por covid-19 registradas no Brasil nas últimas 24 horas. Ao todo são 661.258 vítimas da doença no país, desde o início da pandemia. Foram registrados 7.210 novos casos de covid-19 no mesmo período. No total, o país soma 30.152.402 diagnósticos confirmados. O Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima não atualizam os dados desde sexta-feira, 8 de abril de 2022. Já o Tocantins não atualizou as informações deste domingo. Nos finais de semana e feriados, os dados da covid-19 costumam ser inferiores, porque há menos profissionais trabalhando para contabilizar as informações, levando a uma menor notificação de casos e mortes durante esses dias. Leia aqui como e de onde o Poder 360 obtém dados sobre o coronavírus. Os registros diários de mortes não se referem às datas das mortes, mas ao dia em que o óbito foi informado ao Ministério da Saúde. Média de mortes e casos para explicar a situação da pandemia, o Poder 360 usa como métrica a média de sete dias. O indicador mostra que a média de mortes no Brasil é de 159. A curva apresenta tendência de queda com uma variação de menos 34% em relação a duas semanas atrás. Considera-se que a tendência de alta, quando a variação da curva na comparação com 14 dias antes é igual ou superior a 15%. O movimento é de queda quando a diferença é igual ou inferior a menos 15%. A estabilidade quando a oscilação fica na faixa de 15% a menos 15%. A média móvel de casos indica 21.852 registros por dia. Os dados mostram uma tendência de queda com uma variação de menos 29% em relação a duas semanas antes. Mortes proporcionais O Brasil registra 3.100 mortes por milhão de habitantes. São 11 estados e o Distrito Federal com mais de 3.000 mortes por milhão. A pior situação é a do Rio de Janeiro, que tem 4.182 vítimas por milhão. As taxas consideram o número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde e a estimativa populacional do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para o ano de 2021, em cada unidade da federação.